Fala, bom dia, meu filho! Bom dia! Bom dia, pessoal! Começando mais um vlog hoje com a cama cheia Né? Temos duas crianças sem aula A escola deles Deu uma paradinha, né? Tá de quarentena Por conta do vírus E vamos que vamos, o Arthurzinho tá aqui Hoje eu tenho consulta 15 dias da cirurgia Graças a Deus eu tô bem Vamos lá ver o que o médico fala, né? Se ele me libera pra fazer as minhas coisas De verdade Se ele me libera pra pegar o meu dodúcio no colo Né, filho? Não é mesmo? Né? E a mamãe tá pegando o colo direito E a mamãe tá pegando o colo direito Esse neném E é isso, gente! Hoje vai acontecer algumas coisas Aqui E aí quando eu chegar lá Do médico, eu vou falar da cirurgia Quando eu chegar lá da consulta Aí eu converso com vocês, acho que eu nem vou levar a câmera Porque essa época os hospitais estão complicados, né? Então eu vou me preocupar mais em Em fugir da muvuca E aí quando eu chegar do hospital Eu converso com vocês Não vou levar o Arthur Ele vai ficar com a minha mãe, né? Porque não há necessidade E é isso! Né? Vamos levantar? Começar o dia? Não! Não é? Bora? Bora, Caio! Eita, preguiça mata, viu? Bora começar mais um dia, então Bom dia, oficial! Cheguei da minha consulta Já tomei um banho Né, gente? Porque com o hospital não se brinca, né? Então eu vou contar pra vocês mais ou menos Como foi a consulta Foi bem simples Eu passei direto com o cirurgião Que me operou Né? E aí como eu tirei a vesícula Eles fazem uma biópsia Isso é natural pra todo mundo Ah, gente Então não é nada Não é desconfiança de nada E realmente foi constatado Que tava muito inflamada Eu dei uma lidinha lá Porque a gente é muito curioso Não aguenta E aí eu passei com ele Ele viu as cicatrizes Falou que tá tudo bem e tal Mas que por mais 15 dias Eu tenho que ficar de repouso De pegar peso Então eu tenho que continuar Com essa coisa De não poder pegar o Arthur no colo E não posso fazer serviço de casa, né? Então assim Eu tenho mais 15 dias aí Pra ficar de repouso De peso De esforço muito forte E aí depois disso Ele falou que eu posso Voltando gradativamente Fazer os meus serviços de casa Minhas coisas Mas Vamos continuar a vida, né? Eu estou me sentindo bem Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar Essas coisas aqui de cima da cama Porque meu pai vai precisar tirar Esse colchão Porque esse meu colchão Deu problema Ele é de espuma, né? Quem acompanha aqui o canal Já há um pouquinho de mais tempo Viu que eu comprei De uma amiga minha E ele é total espuma E ele começou a baixar Sabe onde eu e o Clayton Deita? Mesmo virando Aquele processo de Vira uma semana Vira pra um lado Ele começou a dar uma baixadinha E aí nós vamos trocar ele, né? Ela vai fazer a troca Pra mim do colchão E eu vou pegar um De molas ensacadas Então ele é um pouco melhor Então eu vou pegar um melhor Pagar a diferença Porque se eu pegar outro de espuma Pode ser que de novo Ele desça, né? Então agora eu vou tirar as coisas Pra o meu pai subir Com o amigo dele Pra tirar o colchão pra mim Porque daqui a pouquinho Tá chegando o colchão novo Então Vem comigo Ó, gente Deixa eu mostrar pra vocês Ó, meu colchão é esse aqui Ele é até um colchão firme Tá vendo? Aqui na ponta Ele tá bem firme ainda Só que aqui no meio Onde a gente deita Ele deu uma boa baixada Sabe? Quando a gente deita Ele fica um buraco Aqui e ali E os colchões da sua Eles são excelentes Eu tenho da Karina Há muitos anos Eu nunca tive problema Mas esse aqui Eu acho que veio Com probleminha Então a gente vai trocar Então já tirei aqui, né? Toda a roupa de cama Ó, dá pra ver Tá vendo? Que ele tá mais Descido mais gasto E aí eu vou pedir Pro meu pai descer ele, né? Com o amigo dele E aí Assim que chegar o novo Eu já mostro pra vocês E ele vai ser um pouquinho Mais alto O que eu adoro, né, gente? Porque a pessoa aqui Adora a cama bosta Então acho que Quanto mais alto o colchão Mais robusto Mais legal, né? Aí quando meu pai Tirar aqui O colchão Eu vou mostrar pra vocês Como que tá a organização Embaixo da cama Não tá ainda A organização que eu gostaria Mas eu vou mostrar pra vocês O quanto é legal Comprar uma cama box baú Então se você tem casa pequena Vale a pena, viu, gente? Foi a melhor coisa Que eu fiz na vida Principalmente por conta Da troca do guarda-roupa, né? A troca veio depois Mas o quanto é importante Ter essa cama baú Pra eu guardar as minhas coisas Então assim que ele tirar Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Ó, gente, já tiramos o colchão Tiramos não, né? Meu pai tirou E agora eu vou pedir pro Caio Abrir aqui Pra mostrar pra vocês Como que tá embaixo aqui Eu acho que não tá organizadinho não Mas eu vou mostrar pra vocês a real Filho Abre aqui pra mamãe Por favor Por favor Abre aqui a box Obrigada Só isso Tcharam Tá vendo, gente? Ali fica o estoque de fralda do Arthur Que já não é mais estoque, né? Já tá bem baixinho já, ó Tá vendo? Deixa eu abaixar aqui Pra mostrar pra vocês, ó Ali a gente deixa as fraldas da vez, né? Do tamanho que ele tá usando Agora atualmente ele tá usando M Aí aqui, ó Eu tenho as minhas coxas Dobradas Em rolinho, né? Esses dois lençóis não deveriam estar aqui Mas foi o Cleito que guardou E eu não posso nem reclamar, né, gente? Tá lindo! Vou até tirar Porque eu vou ter que forrar o lençol Limpo na cama Até fronha ele guardou aqui, ó Tem uma caixinha de fronha Esses homens Eles ajudam do jeito dele, né? Mas amém Aí aqui, ó Alguns porta-travesseiros Que são muito específicos Tipo assim, que nem esse É de uma coxa específica Então aí eu guardo aqui Agora quando é neutro Aí eu guardo ali Ali dentro daquele tonel Gente, vocês sempre me perguntam dele Ele é lá da Eco Designer Eu recebi faz tempo E aí eu usei um tempo Aí depois eu peguei E guardei, né? Porque o quarto tava em outra posição E agora, graças a Deus Eu pude usar ele de novo Ali é folhas que caíram da minha planta Viu, gente? E aí Eu guardo dentro dele Eu guardo todos os meus porta-travesseiros Então tá até em cima de porta-travesseiro Coloridos Que combinam com as coxas Os lisos e tal Mas alguns específicos Às vezes eu guardo dentro da própria coxa Que nem esse aqui, ó Esse é bem específico, né? Porque é essa estampa dele Então aí esse Se eu desdobrar Tá lá dentro Tá vendo, ó? Então esse eu sei que eu não vou usar Com nenhuma outra combinação Eu deixo dentro Agora quando é neutro Ou então uma estampa que conversa com outra Eu acabo colocando ali naquele tonel Tá? Então esse aqui é bem específico Tá aqui Esse aqui é manta de sofá Aqui é um tapete Né? Tá vendo? Aqui é daqueles bem molinhos Que dá pra guardar aqui dentro Então não tem problema também E ele tá novinho Eu não usei ainda Então Tá limpinho pra guardar aqui Aqui tudo é coxa Essa aqui não tá enroladinha Porque é pesada Tá vendo? Mas ó Eu guardo tudo enroladinho assim, ó E aí eu sei o que tá E aí eu consigo pegar Já desse lado aqui Eu guardo capa de almofada Que inclusive eu preciso até pegar As que eu recebi lá do último vídeo Que se você não assistiu Tem o link aí, tá amiga? E eu preciso colocar aqui, tá vendo? Então aqui eu coloco Todas as minhas capas de almofada Porque aí eu sei Quando eu precisar Eu só venho buscar aqui E guardo essa de pelinho Que eu sempre uso Então eu já deixo ela montada Aí aqui eu tenho mais uma coxa Que ela é grandona Eu deixei ela assim aberta Aqui eu também guardo algumas mantinhas Tá vendo? Aqui tem uma manta Aqui tem outra, ó São mantas que eu estou usando Mais agora assim Pra fazer as camas Então eu já deixo aqui De fácil acesso As minhas outras mantas Eu tenho muita mantinha Dessa da Veste Casa, sabe? Dessas baratinhas Que eu uso sempre Pra fazer cama Então eu guardo lá no fundo Sabe? Naquele acervo Que eu tenho lá no fundo Então lá eu guardo As outras mantas E quando eu preciso Eu ponho aqui Como essas aqui Eu não usei ainda Eu ainda quero criar Combinações com elas Então eu deixei aqui mais fácil Tá vendo? Aqui embaixo Enroladinho Tá vendo, ó Tem uma caixinha E tudo Eu peguei essas caixinhas aqui, gente Meu pai não sei onde ele conseguiu Essas caixinhas assim, ó Tá vendo, ó Estão em caixinhas, ó É umas caixinhas pretas, ó Tá vendo? Então pra ficar mais organizadinho E aqui enroladinho Aqui embaixo Embaixo da Samanta Estão os lençóis Então tá tudo enroladinho Ali uma fileirinha de lençol E aí ficou assim Parece que tá meio bagunçado Mas assim Tá uma bagunça organizada Dá pra saber mais ou menos Onde tá o que, sabe? Então Eu sou muito grata Por Deus ter me dado a oportunidade De eu comprar essa cama baú Ela não foi barata Ainda estou pagando Né? Eu não comprei numa loja específica Eu comprei com a minha amiga, né? Que ela vende cama, mesa e banho E móveis Aquelas pessoas que vendem na rua, sabe? E eu sempre compro dela Porque assim É uma forma que facilita pra mim também, né? Porque todo mês ela vem receber Mas também ajuda, né? Uma pessoa que tá trabalhando honestamente Né? Então às vezes vale mais a pena Do que você ir lá numa loja Toda aquela burocracia E às vezes a qualidade Ela é semelhante ou igual Não tenho o que reclamar Dos móveis da Suzy Só o colchão mesmo que deu problema Mas eu acho que foi comigo mesmo Sabe? Assim, tipo De cada 10, um e um foi o meu Mas na hora, prontamente Ela nem questionou Ela não quis nem ver Ela falou, não, não tem problema Tô passando tal dia Retiro Você quer pegar o melhor? Você quer o mesmo? Eu falei, não Eu quero o melhor Pra não dar problema de novo, né? E é isso, galera É... Eu mostrei aqui Pra vocês terem noção Que vale a pena Dá pra ter uma organização melhor? Dá Tá? Dá pra ter sim É porque realmente É... A gente foi meio que colocando As coisas aí, né? E não... Não tem uma organização bonita De se ver Mas fácil de se entender Isso que importa, né? Então eu sei que aqui tem coxa Eu sei que ali tem capa de almofada Eu sei que ali tem lençol E essas coxas maiores Que são king e tal Eu tô colocando assim por cima Porque é ruim de enrolar Ela ocupa muito espaço E agora Eu vou só guardar As capinhas de almofada ali Que eu recebi E vou organizar Esse negócio de capa E vou Por ali de novo Porque senão fica rolando Pra lá e pra cá Não é aproveitar que o Caio abriu pra mim Vamos lá? Vamos lá! Ó gente, já organizei A caixinha agora dá pra ver melhor É assim, tá vendo? É tipo de mercadinho, sabe? Aí assim Ai cá, mas essa organização Não é eficiente Mas ela é eficaz pra mim, sabe? Então assim Eu consigo Aqui eu distribuí mais ou menos por cor Então eu sei que eu quero Vai, essa semana Eu quero colocar almofadas pretas É só eu vim aqui, ó Ai não, eu quero essa e essa Ai eu quero essa mais de baixo Só ia lá e puxar Tá? Então eu sei que aqui estão as pretas Ali embaixo tem natal Tem umas que eu uso menos De bichinho Aqui tem cinza Tem branco Tem rosa Tá vendo? Então dá pra Pra pegar Pra pegar Tranquilamente, né? E assim, gente A gente tem que otimizar O espaço que a gente tem, né? Eu queria ter uma gaveta Só pra isso Colocar em rolinho E tal Mas O que tem pra hoje, né amiga? Então Eu vou pedir pro Kai Abrir aqui de novo Colocar lá dentro E vou esperar Que a Su falou Que daqui a pouquinho Ela vem com o colchão E aí eu mostro pra vocês O colchão novo Bom, gente Aproveitei Que já tava aberto Deu uma organizadinha, ó Aqui, tá vendo? Agora dá pra ver melhor Os lençóis, tá vendo? Eles ficam enroladinhos Aqui no cantinho Então Quando sai do varal A gente já enrola E põe aqui Ali as mantinhas As fraldas Deu uma reorganizada Aí coloquei aqui As almofadas de pelinho, né? As capinhas estão aqui embaixo Tá vendo, ó? Aí reenrolei as colchas Tá vendo? Então embaixo tem uma camada Em cima tem outra camada Então se eu precisar É só levantar E aí ficou assim Aí as fraldas estão lá Aí coloquei a minha almofadinha De nó aqui Ficou bem arrumadinho Já separei ali A próxima colcha Que eu vou colocar Já guardei a que tava Que tava limpinha Só guardei E é isso Agora eu vou pedir pro Kai Abaixar aqui pra mim E vou esperar o colchão Agora sim Agora eu vou esperar o colchão, gente Porque agora eu organizei bonitinho E tá tudo certo Quem te ensinou a fazer isso, Arthur? Foi seu pai, cara de pau, né? Faz pra elas verem? É Faz a nojeira com a boca Mostra que você tá todo molhado De bagaceira, de baba Faz, ó Faz, ó Faz pra elas verem Faz Faz Papai ensinou, né? Só que aí Ele tá babando tudo aqui É Coisa linda Vamos tomar banho? Vamos? Tá na hora de tomar banho? A vovó vai dar banho Nessa criança Ó, agora ele descobriu o pé A gente tá empurrando a câmera Cadê o pé? Cadê o pé do Juliet? Agora ele descobriu o pé Faz? Sem vergonho As pernas gordas, gente Tá aqui, só de bora Tá um calor, né, filho? Quem te ensinou, hein, Arthur? Ele fica empurrando a câmera aqui com o pé, ó Ó o tamanho das pernas Já não tá cabendo mais lá no bebê conforto, ó O que que é? Como que faz, filho? Faz a mamãe ver Vou tomar banho? Vamos? Ai, não empurra a câmera Seu pé gordo Pé de Pé de Bisnaguinha Safado E é assim que uma pessoa sobe na vida, gente Você não precisa de muito pra subir na vida não, viu, amiga? Você compra um colchão de 30 centímetros Você fica que nem eu, assim, ó Subindo na vida Brincadeira essa parte, gente O colchão chegou Vou mostrar pra vocês no detalhe Já almoçamos Tô morrendo de sono Será que o soninho depois do almoço Tô com sono? E o Arthurzinho já tomou banho Minha mãe deu banho nele Eu ia mostrar pra vocês Mas bem na hora que ele foi tomar banho A Suzy chegou com o colchão E aí eu tive que ficar lá, né Mais pra cá Mais pra lá E aí meu pai e o marido dela trouxeram E olha só, gente Que lindeza Ele é tipo meio rosezinho Olha, combinou com a cabeceira Mas eu vou mostrar um detalhe pra vocês, ó Deixa eu mostrar aqui Então, ó A minha cama É uma cama padrão, tá? Então não é King, Queen Nada disso Ela é uma cama padrão Né? De casal E aí agora O colchão veio com 30 centímetros de altura Gente, é uma régua de escola De altura Pra vocês terem noção Olha como ficou alto Passou até um pouco aqui da cabeceira, ó Pra vocês verem O pirotope, ó É o que passou Tá vendo? Do tamanho aqui Então depois eu vou pedir pro meu irmão E o Cleiton dar uma subidinha Na Um tanto assim, ó Na cabeceira Porque ela ficou menorzinha, tá vendo? E ela é mais altinha, né? Então esse é o colchão Como que ele funciona, gente? Ele é um colchão aqui embaixo Ele é um colchão de espuma Mas o pirotope dele É mola ensacada Sabe aquela mola Quando um se mexe O outro não sente É esse jeito aí Ó Ele é bem firme Claro Ele é novo, né, colega? Então a gente só vai saber Usando Que nem eu falei pra vocês Eu podia ter pego um outro Do mesmo modelo, né? E ficar elas por elas Mas eu optei Pagar uma diferença Pra poder pegar um melhor O que eu fiz Eu acho que eu fiz a melhor coisa, gente Porque se você compra um colchão E você não quer comprar colchão Então já, né? Então você fica aí Anos e anos Com o mesmo colchão E na cama É o lugar que você tem que passar assim, né? Relaxar É onde você chega em casa E encontra um conforto Você tem que acordar no dia seguinte As suas costas não estar doendo Então valeu a pena aí Fazer essa Essa troca E pagar a diferença, né? Não foi tanta diferença Mas teve uma diferencinha E é isso Ele é lindão, ó Ele é da cor do box O meu box é bege de couro Então ele é meio beijinho Aqui também, ó E aqui em cima Ele é beijinho Com esses Desenhos dourados O que eu achei maravilhoso Porque aquele outro Tinha desenho pretinho, né? Então às vezes Colocava o lençol branquinho E ficava aparecendo Ficava transferindo Em cima do lençol Então, ó Esse aqui ficou mais legal, ó Olha como ele ficou robusto Uau Eu amei O que vocês acharam, gente? Amei Eu amo cama alta, gente Amo Eu acho lindo Quem faz aquelas camas postas Com a cama alta Assim, bonitona Tipo cama de hotel E a minha tava alta Mas não tava tanta Agora ficou um altão, né? Agora eu vou montar A minha primeira cama posta Com ela E vamos ver como vai ser, né? Porque o meu lençol Não tem essa altura, não Mas vamos usar o que eu tenho aqui Então vem comigo Vamos ver como vai ficar Essa cama arrumada agora Tô apanhando do lençol, gente Literalmente Vamos lá Segunda tentativa Agora eu prendi ele aqui embaixo Tô apanhando do lençol, gente Eu vou montar do lençol, gente Vamos lá. Eu adoro fazer esse tchan, gente. Olha como ficou linda a cama posta neste colchão maravilhoso de 30 centímetros. A coxa ficou mais curta? Ficou, mas e daí? E daí? Porque ela ficou linda, né, gente? Olha que maravilhosidade, gente. Que linda! Olha isso! E assim ficou a cama posta no colchão novo. Gente, aquela ali é de uma outra loja. Eu vou deixar na tela pra vocês, que eu não lembro o nome de cor, tá? Trocamos os quadros, né? Vocês viram que eu recebi esses quadros no vídeo anterior. Ou no anterior do anterior. É lá da Furdeck, gente. Eles mandaram um trio pra mim. Mas aí eu coloquei só dois aqui, porque senão ia ficar muito cheio, né? E eu achei que super combinou com a decoração aqui do quarto. E aí é bom, né? Você ter, assim, opções. A sua casa, os cômodos conversarem entre si, a decoração, pra você sempre ir realocando, né? Então tem hora que tá na sala, tem hora que tá no quarto. É bom, assim. Se você gosta de cada cômodo, uma cor, a decoração, não tem problema, gente. Eu acho que você tem que fazer o que te traz felicidade. Aqui em casa, graças a Deus, eu consegui deixar uma cartela de cores bem fechada. Então, vamos supor, se eu tirar toda essa decoração aqui, tipo essa manta, essas capas aqui, e jogar lá pra sala, vai combinar do mesmo jeito. Então, isso faz o quê? Um alívio no meu bolso, né? Porque aí eu posso usar, em vários lugares, a mesma decoração, só ir mudando os tons ali. Se eu jogar uma almofada preta no meio, fica bonito também. E fica bem legal, né? E essa foi a cama posta de hoje no colchão novo. Tô muito feliz, gente. Muito grata. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu comprei essa cama bem no momento aí que minha vida tava bem começando, assim, tava difícil, tava começando a melhorar. Então, a gente fez um esforço, trocou de cama. Agora, Deus abençoou, né? Veio a troca do colchão, peguei um colchão melhor. E é isso, gente. Não reclama da vida, não. Mas, Caio, eu queria tanto uma cama dessa igual a sua. Eu não consigo agora, amiga. Eu também não conseguia. Tem bastante tempo aí, ó. Tem anos que eu tô lutando, colocando no meu caderninho de sonhos uma cama box baú. Eu precisava muito, principalmente quando eu tinha o guarda-roupa aberto. E Deus proporcionou, né? E pra Deus, eu não sou melhor que você. Você não é melhor que eu. Não somos um maior que o outro. Somos todos iguais perante Deus. Então, assim, a sua hora vai chegar também. Tá bom? Então, se você deseja exatamente isso, eu desejo em dobro pra você. Que Deus te abençoe também. Que você consiga. Tá bom? E é isso, gente. Vou encerrar esse vlog aqui. Mas, provavelmente, amanhã já gravou. Eu tô gravando o vlog agora direto. Pra poder mostrar um pouquinho pra vocês como que tá aqui. Já que vocês gostam de vlog. E eu não tô fazendo vídeos muito, né? Mirabulosos, assim, de faxina e tal. Tô mostrando aí meu dia a dia que eu tô fazendo. Agora eu não vou fazer mais nada. Hoje o Cleiton chega mais tarde do trabalho. Então, agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou descansar um pouquinho. Aproveitar que eu tô dormindo. E vou descansar. Porque, né? Pra tá pronta pra mais uma noite aí de mamadas. Não é mesmo, Brasil? E é isso, galera. Fica com Deus. Deus abençoe. Quem tá chegando agora, seja muito, extremamente, muito bem-vindo. Quem tá aqui com a gente, muito obrigada. Deus te abençoe também. Se inscreve no canal se você caiu de paraquedas. Gostou do canal, gostou do conteúdo. Acompanha no Instagram, gente. Porque essa cama aqui provavelmente vai lá pro Instagram bem antes. Tá bom? Fica com Deus. E olha, não esquece o like do amor que me ajuda bastantão. Tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.